Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao podcast do Iner 360. Nós estamos aqui em Brasília, hoje um calor pesado. E hoje eu estou aqui recebendo dois amigos, dois parceiros de negócios que são pessoas sensacionais. Dr. Paulo Veil. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Jorge. É sempre um prazer estar aqui compartilhando a mesa com você diante de tantos casos importantes que nós trabalhamos em conjunto, nessa missão que é a gente poder levar soluções para as pessoas. Maravilha. E também estou aqui do meu lado, Dr. Felipe Ribeiro. Dr. Felipe, muito bem-vindo ao podcast mais uma vez, né? Eu agradeço o convite. É muito bom aqui a gente compartilhar. E eu acredito que tem muito para agregarmos aqui um com o outro nesse bate-papo. Maravilha. Pessoal, primeira pergunta aqui que eu quero saber do Paulo e do Felipe. Vou tirar o doutores, porque nós estamos aqui entre amigos. Como é que se deu essa sociedade? Como iniciou a sociedade da Ribeiro Veil Advogados? Olha, essa é uma história muito bacana, porque assim como todo bom negócio, né? A gente tem ali uma história de sucesso no início. Então, graças a Deus, quando a gente já tinha cerca de 5 anos, 7 anos de experiência profissional, decidimos, eu e o Dr. Felipe, a tomar um cafezinho para atualizar como é que estava a vida profissional. Acabamos que nós trocamos muitas experiências, vimos que tínhamos muitos pontos em comum em relação aos valores, aos objetivos. E daí surgiu a ideia da gente pegar um caso em conjunto. Eu e o Dr. Felipe tivemos aí o privilégio de defender uma causa importante para uma pessoa lá na cidade de Goiânia, aqui uma cidade vizinha aqui de Brasília. Acordamos cedo, né, Dr. Felipe? Para poder pegar a estrada e instalar apostos de uma audiência que seria importantíssima para o nosso cliente. Foi um grande desafio, até mesmo porque o cliente já estava com aquela sensação de que seria muito difícil ganhar aquela causa. Mas depois da audiência, a gente conseguiu levar para o cliente não apenas uma vitória, mas de volta, né, a esperança de ter ali o que ele tanto desejava dentro daquela audiência. Então, saímos de lá com uma bela vitória e daí surgiu uma grande parceria que acabou culminando na sociedade da Ribeiro Veio Advogados. Paulo, você era funcionário público, acho que poucas pessoas sabem disso. E aí, como é que foi essa transição do funcionalismo público para o meio empresarial, meio privado, que a advocacia também é dessa forma, né? Caramba, Gil, é verdade. Eu olho para esse histórico, de certa forma, com muita gratidão, né, porque o funcionalismo público, ele, apesar de tudo, me fez entender o que eu realmente queria, que é ir para a iniciativa privada. Mas eu aprendi muita coisa no funcionalismo público. Eu fui servidor aqui do governo do Distrito Federal, trabalhei na área de licitações, onde eu percebi que existia uma equipe técnica muito competente, inclusive aprendi muito nessa área do direito. Porém, paralelamente, eu percebia que na advocacia eu conseguia ajudar pessoas. E que quando eu ajudava pessoas de forma efetiva, e eu conseguia ver a felicidade, a alegria, a gratidão, isso me fez despertar uma paixão pela advocacia. E entender que realmente é na iniciativa privada que eu conseguia exercer, vamos dizer assim, a plenitude da minha carreira profissional. Então, por isso, em 2020, outubro de 2020, eu tomei a decisão de me afastar das atividades da secretaria. Tentei inicialmente a licença provisória. Na época era pandemia, eles não permitiram, né, por questões políticas e técnicas do quadro. E eu expliquei que aquilo não estava mais me fazendo bem. O ambiente do funcionalismo público, infelizmente, ele também tem aquela questão de ser um pouco mais engessado. Mais burocrático. Mais burocrático, exatamente. E por conta disso, eu tomei a grande decisão que é queimar o barco. Então, algumas pessoas me ajudaram nessa transição de carreira, não foi fácil. Principalmente na preparação financeira, preparação psicológica. E, claro, também eu devo muito a isso aos meus companheiros de equipe. Ao Felipe, que me ajudou ali naquele momento também a organizar bem o escritório, a estruturar o escritório para que eu pudesse. Me dedicar exclusivamente, integralmente, a Ribeiro Veio Advogados e poder ali colher os frutos que antigamente eu colhia por meio da secretaria. Então, eu consegui fazer uma boa transição, graças a Deus. E, hoje, estou muito satisfeito e minha família também. Muito satisfeita pela decisão que eu fiz. Não, maravilha. Que história bacana, né, doutor Felipe? Doutor Felipe, como é que se deu o início da Ribeiro Veio Advogados? Complementando aqui o doutor Paulo. Creio que foi um desafio enorme, porque não é fácil você empreender, não é? E começar do zero. Como é que foi esse desafio? Como é que foi essa questão de começar do zero e, hoje, ser um escritório tão conceituado aqui em Brasília e no Brasil todo? Foi muito interessante aquele primeiro momento ali, eu e o Paulo. A gente ali tomando uns cafés antes, conversando bastante sobre diversos assuntos. Fizemos alguns artigos juntos. Isso foi um pontapé, né? Então, foi interessante. Ali, naquele tempo, a gente já era, cada um, na sua, mas, vamos assim dizer, praticamente já cada um um advogado sênior, né? Então, a gente já tinha bastante experiência em áreas diferentes. E quando surgiu uma oportunidade para ir para Goiânia, não pensei em outra pessoa. E por isso que é importante o network estar perto. Vão ter pessoas que você se identifica mais ou que você admira. E ter pessoas que você quer estar ali atuando naquele caso. Então, eu vi que o Paulo poderia ajudar bastante, porque, pelas conversas e pelo que eu conhecia dele, ele tinha bastante técnica para aquele caso específico ali em Goiânia, que não foi fácil, mas que dependia de algumas técnicas. E o cliente estava, no momento ali, vamos assim dizer, até de desespero. E a gente conseguiu até o impossível, vamos assim dizer, mas o melhor não foi isso. Eu nunca vou esquecer que a gente saiu, estava andando ali pela rua de Goiânia, né? Para pegar o carro. E o Paulo falou assim, poxa, foi bom, mas a gente poderia ter feito melhor, né? E olha o que a gente fez, assim, a gente nem esperava que ia ser tão positivo, né? Que resolvemos tudo na audiência. A Paula falou, poxa, a gente podia fazer tal coisa, tal coisa. E foi muito interessante, porque eu vi que, poxa, não é porque foi bom que não poderia ser melhor. Então, isso foi muito importante para mim ali naquele momento. E depois, a gente conheceu pessoas lá e isso até nos gerou resultado anos depois. Então, assim, é muito importante, né? Nosso escritório, ele começou em Brasília, mas fora de Brasília. Então, a gente tem muito essa pegada de não ficar só em Brasília. Ou seja, a gente pensa muito no Brasil, fora do Brasil também. Então, a gente pensa assim, porque, primeiro, né? Sim. Sonhar não custa nada. Ainda mais se a gente sonha e vai realizando aos poucos. Então, assim, a gente coloca uma meta maior e vai cumprindo aquela meta. Empreender realmente não é fácil, porque você não vai ter o valor garantido todo mês. Porém, vai chegar um tempo que aí deixa de ser mais fácil. Sendo que, para algumas pessoas, elas vão, na equipe, vai ter pessoas que vão ter aquele valor garantido. E você que tem que garantir aquilo. Então, é uma posição de muita responsabilidade, mas isso que faz a gente se mover. A gente buscar soluções criativas. A gente vê formas de captação de clientes, de como melhorar a entrega nos serviços. Então, a Ribeiro veio, ela nasceu assim, pensando sempre em qualidade e pensando sempre o que a gente pode fazer para melhorar. Ou seja, a gente não pensa somente como um advogado comum, ah, vou ali e resolvo o caso. Não. A gente quer resolver a vida da pessoa, da família da pessoa e dos negócios da pessoa. Então, a gente luta para que isso aconteça, a gente trabalha para que isso aconteça, prepara a equipe, investe e faz o que é necessário para a gente chegar nesse ponto. Muito legal. Olha que história, viu? Que história sensacional. Saber que duas pessoas tão jovens têm um pensamento tão promissor assim e de uma empresa que quer ser grande, que já é grande e quer crescer ainda mais. Paulo, o Felipe aqui falou da importância do networking. Você, mais do que ninguém, é vice-presidente de um grupo de networking aqui em Brasília. Olha o tanto que gerou de negócios para você, uma amizade, um networking. Qual a importância do networking no mundo empresarial? Olha, sozinho a gente não constrói nada, né? Então, assim, é muito difícil você hoje ter grandes sonhos, realizar esses sonhos sozinho. E outra, qual que é a vantagem de você ter uma grande conquista, Jorge? Se você não tiver quem esteja do seu lado... Compartilhar, né? Compartilhar, exatamente, essa conquista. Então, penso muito sobre isso. E hoje, eu levo muito a filosofia, que é a filosofia de tentar ajudar o próximo. Porque, além de ser algo que eu já aprendi, vamos dizer assim, desde a minha criação em família, do meu ensino religioso que eu tive dentro de casa, né? Ajudar o próximo, pensar no próximo, tem muito sentido também no mundo dos negócios. Porque quando você ajuda uma pessoa, você mostra que você pode ser útil. Você mostra que, muitas vezes, você pode ser um solucionador da empresa da pessoa. Você vira um grande parceiro comercial e até, por que não, né? Você consegue até, a partir dali, formar novos negócios. Então, eu acredito muito no crescimento em rede. Por isso que eu participo aqui em Brasília, tento ao máximo dividir o nosso tempo aqui entre a parte da gestão, que é desafiadora, a parte interna, gestão, equipe, treinamento, clientes. Com a parte externa também, que é você devolver um pouco para a sociedade e para os seus parceiros comerciais, aquilo que você pode por meio do seu relacionamento. Sim, perfeito. Eu estava lendo uma frase interessante, dizendo que se você passar pela vida e não ser útil, você não passou pela vida. Então, a importância de você ser útil na advocacia, que é uma profissão milenar, que ajuda tantas pessoas. E olha, quando você fala de poder ajudar, é sensacional, meu amigo. Parabéns, viu? Felipe, essa questão do advogado empresário. Na faculdade, ele não aprende a ser empresário. Para você, foi um desafio empreender no mundo advocatício? Eu, desde a faculdade, eu tinha o desejo de ser servidor público na parte criminal. Comecei querendo ser promotor, depois delegado. Só que na faculdade, chegou num certo semestre, eu não lembro o porquê, talvez porque eu gostava de tecnologia, da Apple e tudo. Tinha um livro que era do Carmine Gallo, que era sobre inovação e tinha outros também dele, que eu comecei a ler. Aí, quando eu comecei a ler aquele livro, pintou assim uma questão nova, que eu comecei a pensar em empreendedorismo. Então, já na faculdade, eu lia livros que tinham a ver com empreendedorismo e vi que também tinha um caminho. Só que depois, claro, eu deixei de lado aquela questão, mas, de fato, a faculdade não ensinou. Porém, na minha faculdade, eu estudei no Unicef, aqui em Brasília, tinha diversas pessoas, não somente do direito. Isso foi muito bom. Então, eu conheci gente de psicologia, pessoas de análise de sistema, administração. Então, eu, de vez em quando, assistia palestras de administração. O mais chato é que não poderia contabilizar a hora. Isso até me deixou revoltado, porque eu assisti lá falando sobre negócios e sobre tecnologia, quando nem existia, quando se pensava em tecnologia em nuvem, eu já tinha assistido uma palestra sobre isso, da parte de tecnologia, só que não contabilizava, para você ver como que é um absurdo. Só contabilizava a palestra que eu ia, que era da área jurídica. Então, eu assisti muito mais. Ou seja, isso desestimula, para você ver que, além de não ter, desestimula quando você quer fazer algo que é diferente da sua área, mas é na mesma faculdade. Você assinou lá, só que chega lá no contabilizar horas, não. Mas, graças a Deus, contabilizou horas na minha vida, no meu cérebro. Meu cérebro. Então, assim, foi bom. Só que, hoje, até há uma dificuldade na cabeça das pessoas de entenderem o que é o advogado e o que é o advogado empreendedor, ou o que é o advogado ter um escritório. Então, as pessoas já chegam perguntando, você atua em que área? Isso, assim, tudo bem, médico é assim também, mas como assim, em que área? Eu tenho um escritório e tudo, eu sou novo e tudo, mas eu sempre busquei ter o quê? Soluções para os meus clientes. O mais importante é solucionar. Qual o problema? Vamos solucionar. Se o meu escritório não solucionar, a gente tem parceiros e tudo, mas vamos solucionar os problemas, assim como todo mercado é, que é o quê? Tem um problema, você cobra para solucionar aquele problema. E é interessante que a gente vai ganhando experiência e vai descobrindo como resolver problemas, e saber como monetizar, porque a gente está empreendendo. Então, a gente, que nem o Paulo falou, a gente está aqui para ajudar as pessoas, então a gente vai vendo que tem áreas que a gente monetiza e ganha, mesmo sem o cliente investir. E tem áreas que não tem jeito, que a gente vai cobrar antes, então a gente faz o equilíbrio. Então, como empresa, a gente pensa muito nesse equilíbrio no nosso modelo de negócio, que é o quê? É ajudar as pessoas, é ganhar agora, é ganhar daqui a pouco e ganhar depois também. Então, a gente vai tendo uma carteira de clientes diversificadas, e a gente entende muito que é muito importante isso. A gente começou na área de família com o doutor Paulo e eu na área criminal, que foi um dos segundos casos que a gente atuou, que tinha uma conexão, né? Porém, a gente viu que a gente tinha que sair da operação. E a gente conseguiu chegar nesse ponto e a gente quer a cada dia mais, a gente ainda atua em casos complexos, mas a gente quer a cada dia mais sair dessa operação. Então, a gente vai trabalhando com gestão, investindo em pessoas, e... Network, conhecer outras pessoas. O Jorge depois vai falar um pouquinho dele, mas o Jorge foi uma pessoa muito importante. Jorge, o Winner também. Então, assim, a gente vai construindo isso, Network. Então, assim, não pensa, principalmente, não só advogado, mas qualquer pessoa que empreende, não pensa que aquele cafezinho, que aquele evento não é importante. Talvez você não esteja sabendo lidar ou como fazer. Hoje a gente tem um parceiro de negócio que é do Rio de Janeiro, que veio para o Brasil e expandiu, e a gente expandiu junto, ou seja, e foi num grupo de Network. Então, cada centavo vale a pena. Sim, então, pensar sobre isso. Então, o advogado ou qualquer pessoa que empreende. Hoje eu me vejo mais como um empresário com AB do que com advogado. Porque hoje, se você fala que é advogado, a pessoa já vai perguntar qual é a sua área. Qual é a sua especialidade. E se você falar que não, eu atuo em várias áreas, a pessoa não, mas porque já tem também isso, né? Se a pessoa é o advogado, vai de meco e tudo. Só que não é assim, gente. Porque você pode ter uma equipe com vários advogados, enfim, então a gente tem que mudar isso. E a gente vai tentando mudar, até para a pessoa entender que, se você está aqui com a gente, a gente vai solucionar vários problemas, e não somente um. Então, você vai contar com uma equipe e tudo, mas é um desafio até passar e explicar para os advogados e para as pessoas. Exatamente o que é um negócio jurídico, e não somente um escritório ou um advogado. Maravilha. Doutor Paulo, o Felipe falou aqui da questão da vara de família. A gente pode bater um papo sobre isso aqui. Doutor, por que o brasileiro gosta tanto de perder dinheiro com herança, com impostos? Por que ele não planeja a questão depois do pós-mortem? É da cultura do brasileiro. Por que o brasileiro gosta de perder dinheiro com isso? Eu costumo dizer, Jorge, inclusive em sala de aula, nesses temas de herança, conflitos, que no Brasil é muito caro você morrer. Então, tanto o divórcio quanto os conflitos relacionados à herança são muito caros. Por quê? Porque envolvem custos tanto burocráticos, com a justiça, com o cartório, com os serviços que estão ali anexos, advogados, às vezes peritos. Então, são custos que, além de virem da parte burocrática, também vêm do Estado, dos impostos. Então, hoje a gente vê que, principalmente a partir da pandemia, criou-se uma consciência maior a respeito desse tema, sobre o planejamento de você passar por uma crise, que é ou a perda prematura de um familiar, ou até mesmo um divórcio. Então, as pessoas estão mais preocupadas com essas situações que, de certa forma, em números absolutos, aumentaram com a pandemia. E, justamente por causa disso, a gente aliou na Ribeiro Ver Advogados duas áreas que a gente gosta muito, que é a área do direito de família e sucessões, que geralmente são relacionadas, família e sucessório, com a área empresarial. Porque essa cultura, ela vem muito do brasileiro, a cultura de não pensar muito sobre a morte. Isso é muito do latino, na verdade, de forma geral. Tanto é que, se a gente for ver em outras sociedades que vêm da origem, da raiz anglo-saxônica, você já tem uma outra cultura, um outro costume, que é o de se preparar preventivamente a esses momentos. Tanto é que, exemplificativamente, nos Estados Unidos, quando se faz 18 anos, na verdade, a maioridade, 21 anos, nos Estados Unidos, as pessoas já se preparam com os testamentos. Lá se chamam The Will. Ou seja, a vontade. Porém, aqui no Brasil, é muito difícil a gente ver uma pessoa preocupada em fazer o testamento. Muitas pessoas, inclusive, quando você fala sobre testamento, sobre holding, sobre outras soluções, o que eles fazem? Tá gorando. Eles pegam aqui, ó. Bate na madeira. Não, Deus me livre. Não quero saber disso. Ou, por exemplo, é muito comum a gente estar falando com um dos herdeiros, e quando ele vai falar com o pai, o patriarca, que é dono do patrimônio, o patriarca se refere ao seguinte, olha, você está querendo me enterrar antes da hora? Nem morri ainda? Então, isso é muito comum de acontecer. Olha só. Mas a gente tem que entender que aquele pai, aquele patriarca, que está ali pensando nos filhos, quando ele faz um planejamento sucessório, buscando diminuir o custo para os filhos, ele, na verdade, está tendo um ato de amor. Olha só. Um ato de carinho. Porque você pensar em como será a sua sucessão, você está pensando em preservar aquilo que hoje sustenta a paz, sustenta o bom convívio dentro da família. A gente sabe que grande parte dos conflitos familiares se dão por causa de uma desorganização financeira, que muitas vezes só vai ser despertada no momento do falecimento. Eu tenho certeza, Jorge, que se muitos empresários e investidores, pessoas que possuem realmente um patrimônio, soubessem que dentro de um óbito do falecimento, uma perda prematura, que a gente chama, as pessoas perdem cerca de 20% até 40% do patrimônio, certamente eles procurariam um advogado para buscar saber mais sobre o planejamento sucessório e as suas várias ferramentas que existem. Eu vejo aqui também, Paulo, que no Brasil a pessoa deixa para procurar o advogado só quando está lá no pepino. Nos Estados Unidos, até mandei uma matéria para os dois aqui, doutor Paulo e doutor Filipe, que eles planejam bem antes, antes de acontecer todos os problemas, o americano, norte-americano, já está preparado para isso. Eu conheço várias pessoas que tinham uma vida tranquila quando os pais eram vivos e hoje, acreditem, são pessoas paupérrimas, por quê? Os pais não prepararam para a sucessão e hoje essas pessoas, infelizmente, estão desempregadas, estão passando necessidade porque os pais não as prepararam para ter essa vivência depois da sua morte. Então, doutor Paulo, aqui relembrando, é muito importante, né, doutor, fazer um planejamento, ter esse planejamento sucessório, que isso vai ser fundamental, como você disse, vai ser um ato de amor para o seu familiar, não é isso, doutor? Perfeito, exatamente. E falando justamente sobre essa cultura norte-americana, tem muita coisa que a gente pode aprender aqui também. É claro que lá eles usam outras ferramentas que, às vezes, não são tão comuns aqui. Por exemplo, as trustees, né, as trustees são uma ferramenta que eles utilizam para planejamento sucessório. Aqui no Brasil, cada vez mais está sendo popularizada a ferramenta das holdings, mas não é a única ferramenta. Tem muita gente que já chega querendo uma holding e quando a gente abre um leque, um cardápio de ferramentas que ele pode utilizar no planejamento sucessório, a pessoa fica até surpresa. Olha só. Existe até a possibilidade de você fazer offshores, né? Então, a partir das ferramentas dos Estados Unidos, que pensam muito no planejamento sucessório já há muito tempo, já tem isso enraizado, exatamente, a gente consegue ter inspirações. Um outro tipo de ferramenta que eu costumo apresentar para os clientes diz respeito não somente à parte patrimonial, Jorge, porque acho que, assim, hoje o que diferencia o advogado que faz o planejamento sucessório é entender justamente quais são os valores para aquela família. Porque tem muita família que vai se importar realmente com o patrimônio, com as riquezas, mas vão estar preocupadas também com uma boa convivência dos familiares, um bom convívio dos filhos, que os filhos não briguem pela herança. Então, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer por meio de testamento, de codicilos. Tem coisas que a gente consegue fazer, inclusive, para momentos em que aquela pessoa que está planejando, no patriarca, eventualmente passar por alguma situação delicada, até de saúde. A gente vê, por exemplo, tristes casos de familiares que, de repente, estão com a sua saúde, estão com o seu discernimento, mas, a partir da idade, das complicações de idade, acabam sofrendo alguma questão mais severa de saúde, ficam acamados, muitas vezes sem poder até manifestar a sua vontade. É por isso que nós falamos muito também sobre as diretivas antecipadas de vontade. Ou ainda, numa novidade que nós estamos encampando pela Ribeiro Ver Divulgados, que muitos escritórios não estão falando, escritórios especialistas de planejamento assessório que eu acompanho e admiro também, mas a gente tem encampado uma novidade jurídica que é a diretiva antecipada de curatela. Algo que foi construído por meio de grandes estudiosos no ramo, algo que foi, vamos dizer assim, anunciado até, de forma inédita, em congressos de direito de família neste ano, que a gente faz parte para se atualizar e levar o que há de melhor, e a gente já está aplicando para os nossos clientes da Ribeiro Ver Divulgados. Eu costumo dizer também, Paulo, que o seguinte, né? A pessoa que ela não faz um testamento, ela não faz um planejamento sucessório, o juiz que vai decidir a vida dela depois do pós-morte. Não é isso? Olha só, uma pessoa que nunca participou da vida, daquele convívio familiar, vai decidir tudo aquilo que a família não desejou. Então, quanto é importante, você repetindo aqui, que é importante ter esse planejamento sucessório, que é um ato de amor. Não vai ser aquela pessoa estranha à família que vai poder decidir. Olha o tanto de tempo, tanto de amor, que ela vai poder passar para aqueles familiares, ela planejando a sua sucessão. Não é isso, Paulo? Nossa, Jorge, você tocou num ponto que, às vezes, eu fico assim, até assustado com algumas famílias que possuem um grande patrimônio, ou às vezes até, não é um grande patrimônio, mas é um imóvel de um milhão, de dois milhões, que para aquela família é algo muito significativo. E realmente, você simplesmente ignorar que num conflito isso vai ser levado para uma pessoa que nem conhece você, nem conhece sua família, que é o juiz, você deixar isso ao léu, é como se você não se importasse com as pessoas que você mais ama. Então, eu não consigo, muitas vezes, entender como que a gente não está mais evoluído como sociedade no pensamento e nas discussões. Eu vejo muito isso acontecer também quando a pessoa vai se casar. Muitas pessoas, ao se casarem, não debatem, não discutem sobre questões importantes, como a questão financeira. E eu vou dizer, aproximadamente 80%, 90% dos casos que nós lidamos de divórcio, eles partem de uma questão financeira. Sem dúvida nenhuma. Uma divergência patrimonial, uma divergência financeira, dívidas. Então, quando a família não discute antecipadamente sobre dívida, pode ter certeza que futuramente alguém vai discutir por eles, que vai ser o juiz. E aí, muitas das vezes, né, Paula? Na grande maioria, alguém vai sair perdendo. Alguém vai sair perdendo bastante. Na maioria das vezes, os dois saem perdendo. Estão perdendo bastante. Que loucura. Doutor Felipe, e o escritório hoje da Ribeiro Veio Advogados na atuação de direito de consumidor? A gente percebe que as demandas estão aumentando bastante, né? A questão de aviação, bancária. Como o escritório hoje vem se planejando para poder, como disse o doutor Paulo, é ajudar essas pessoas que chegam lá e a gente percebe que são instituições bem maiores que, às vezes, o cidadão, o consumidor, ele não tem nem as armas para se defender. Como o escritório vem ajudando essas pessoas? É importante a gente sempre ver que o consumidor é qualquer pessoa. Então, eu sou consumidor. Você, o Paulo, você que está assistindo também é consumidor. Então, assim, hoje todo mundo é consumidor. Então, a gente viu que era uma área represada, uma área, assim, que a gente não atuava muito de exceção. Só que, o que foi acontecendo? Até nos casos criminais que a gente ganhava, a gente conseguia a absorção, a gente via que tinha o erro de quem? Do Estado. E tudo bem que aqui eu vou só contextualizar, mas o Estado tem uma responsabilidade, muitas vezes objetiva, que é aquela responsabilidade que, aconteceu isso, você vai ter o direito de ser indenizado, de ser reparado com dinheiro, financeiramente. E abriu meus olhos do escritório. Por quê? Porque tem bastante casos que as pessoas não sabem que têm o direito de serem indenizadas. que é o quê? Serem reparadas. Aconteceu algo e esse algo pode ser reparado. Então, eu mesmo tive um caso de voo que teve várias mudanças e eu não sabia que eu tinha o direito. Então, fui lá, fui ingressado com a ação e ganhei meus direitos e foi um valor muito significativo. Então, o que a gente percebeu? Que os próprios empresários que a gente faz assessoria, eles estavam tendo esses problemas então, a gente viu que o quê? As pessoas estão tendo esses problemas em maior, em grau maior, né? Que é uma compra de um imóvel, não sei se vocês sabem, é uma questão de consumidor, né? Mas é um valor mais alto e questões aí que, do dia a dia, de voo ou seja o que for que aconteceu, a telefonia, enfim. A gente viu que os nossos clientes estavam com esses problemas e a gente precisava resolver. Então, pensando nisso, a gente acabou, começou a resolver essas questões e, de fato, as pessoas não sabem os direitos delas. É importante elas saberem que, como consumidor, você tem o direito, muitas vezes, de ser reparado ou ter de volta o que você investiu ou ter um dano moral, que a gente chama material, e, muitas vezes, um dano que a gente chama de temporal, que é pelo tempo. Então, é importante, assim, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, se for o caso, porque, assim, às vezes você tem o direito e não sabe. E, por outro lado, a gente é bem pé no chão e com relação a isso, pode ser que você pense que tem e não tem. Então, assim, hoje qualquer pessoa, um consumidor e tudo, ela tem que ficar ligada. E outra que, muitas vezes, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, às vezes, a pessoa precisa ali de alguma coisa, de resolver alguma coisa, ela não faz nada, nada vai acontecer. Então... Acho que é meio que cultural, né, com o doutor Paulo e o doutor Filipe que o brasileiro parece que ele tem uma certa preguiça até mesmo de correr atrás dos seus direitos, não é isso? Exato. E é importante, assim, saber que, muitas vezes, o PROCON não vai resolver muitas coisas, muitas vezes, o PROCON vai buscar resolver ou a própria empresa. Então, é uma alternativa a pessoa ir lá e tentar, mas vou ser bem sincero, que nem você falou, o banco também, né? Você mencionou o banco, enfim, tudo que estiver ali como você como consumidor. Muitas vezes, eles não vão te ouvir. Só quando você judicializa. Sim. É ruim? É ruim, mas é a única forma. E isso, muitas vezes, vai te dar o direito de ganhar um dano moral, se for o caso. Por quê? Porque nem a informação eles estão dando. Então, você contrata uma empresa enorme e não conseguem te, vamos assim dizer, não conseguem nem falar o que está acontecendo. Então, você fica, muitas vezes, sem resposta. Doutor Felipe, e no direito do consumidor, aquela questão que a gente aprende lá na faculdade, do ônus da prova. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é o ônus da prova que no consumidor o cliente tem preferência, não é isso? Isso. Muitas vezes, a pessoa está lidando, o consumidor, com uma empresa grande. Então, essa empresa, ela tem bastante informação e muitas vezes, o cliente, de fato, não tem nenhuma informação. Ele ligou, tentou resolver. Aí, você já viu aqueles protocolos enormes? Sim, enormes. Então, assim, tem várias questões que o próprio cliente, ele não consegue resolver. Então, pensando nisso, né? E também pensando que normalmente o cliente é uma pessoa e a empresa é bem maior do que ele. Então, muitas vezes, o cliente vai falar alguma coisa, a pessoa vai falar alguma coisa, o consumidor, e ela não vai ter provas. Então, por conta disso, o Código de Defesa do Consumidor fala de inversão do ônus da prova. Ou seja, claro, o consumidor vai colocar todas as provas que tem ao seu alcance, mas o ônus da prova, ou seja, a prova mesmo daquela ligação de qualquer coisa, sim, quem vai ter que demonstrar é a empresa maior. Ou seja, aquela empresa grande, principalmente, que eu estou falando aqui. Sim. Então, se ela não tiver como, por exemplo, a pessoa falou que não resolveu e a empresa não demonstra, o consumidor vai ter razão. Muitas vezes, e se o consumidor tiver errado, ele também vai ter razão? Depende, porque o juiz também não é bobo, mas é mais ou menos essa ideia, que é o que, até mesmo se o consumidor estivesse errado, ele teria razão, porque a empresa deveria ter o dever ali, principalmente, essas empresas grandes que eu falo, de ter as informações e se ela não tiver, ela já está demonstrando que ela não tem nem a guarda, enfim, a informação devida e isso já geraria uma... É um benefício para o consumidor, né? É, uma reparação e muitas vezes ela não tem o... como provar que ela fez algo, pelo menos, para remediar. Perfeito. E, de fato, o consumidor, ele é muito lesado. Isso, gente, a gente passa por isso no dia a dia. No dia a dia. A gente não recomenda que tudo e qualquer coisa faça, mas tem coisas que não tem jeito. Infelizmente, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, né? Perfeito. Doutor Paulo, vamos voltar para um assunto aqui que eu acho super interessante, que na pandemia os divórcios aumentaram bastante. Como teve divórcio? E agora também a gente percebe nas mídias aí que está tendo muito divórcio. O que eu percebo também, doutor, que as pessoas, a gente estava comentando aqui sobre cultura, a cultura do brasileiro tem mudado muito também, que hoje a pessoa pode fazer o divórcio extrajudicial. Como é que funciona o divórcio extrajudicial para quem está nos vendo e nos ouvindo, doutor? Maravilha. Quando a gente fala, Jorge, de extrajudicial, esse nome grande, né, que às vezes é estranho para a população, é o extrajudicial, é o fora da justiça. Então, tem muitas coisas que a gente consegue solucionar fora da justiça, sem precisar passar por um processo judicial. Porque qual que é o grande problema de entrar na justiça? É o tempo que se demora. Tem muita coisa que você realmente só consegue resolver na justiça e, poxa, fazer o quê, né? Vão ter que esperar. O advogado, inclusive, ele tem aquele dever de fazer com que aquele processo judicial ande o mais rápido possível. Afinal de contas, o cliente da advocacia, ele só quer alguém para confiar e deixar ali o processo na mão e falar assim, olha, resolve aí para mim, cara, resolve aí para mim que eu quero dormir em paz, né? Só que tem algumas estratégias que a gente consegue utilizar para tirar esse problema, esse conflito da justiça e levar para um cartório que é muito mais rápido, muito mais simples. Então, isso pode acontecer tanto no divórcio quanto numa questão de heranças. Então, é claro que existem seus requisitos, isso um advogado sempre vai analisar, mas a nossa primeira vontade é fazer tudo em cartório porque é muito rápido. A gente fica feliz e o cliente também. Então, tudo é resolvido de forma muito mais célebre. Tem uma economia de tempo, de emoções, de tudo, né, doutor? Exatamente, de tempo, de emoções e dar uma segurança jurídica. Nós, por exemplo, aqui em Brasília temos um excelente relacionamento com vários cartórios e a gente percebe que por meio dos cartórios são nossos aliados da advocacia. São como se fossem parceiros, né, de fato parceiros, né, porque eles resolvem os maiores problemas, maiores dores que o cliente está passando. Então, sempre que possível, a gente até recomenda, né, para aqueles que estão assistindo aqui o podcast da Ine e em outros canais, a gente sempre recomenda o quê? Se você está com um conflito e você vai procurar um advogado, o advogado muitas vezes ele está querendo empurrar ali para um processo judicial, tem muito advogado que infelizmente vai com a maré. E pergunte a ele, questione a ele, fala, olha, mas isso aqui eu não posso fazer no cartório? Não seria mais rápido? E se for realmente necessário um processo judicial, Jorge, o que você vai fazer no dia a dia para resolver o meu problema mais rápido? Porque eu sei o tanto que demora. então esse é um direito do cliente. Então, só para a título, né, de exemplo, né, no nosso escritório a gente já percebeu isso muito antes de criar, de criar a Ribeiro Veio Advogados. A gente percebeu que não adiantaria de nada a gente criar mais do mesmo. Mais um escritório de advogados, né, mais um escritório com várias especialidades. Só isso não basta. Hoje, o cliente, ele quer uma solução eficaz, uma solução rápida e uma solução acessível. É isso que o cliente quer. Então, nós trabalhamos qualidade para dar eficiência para essa solução. Rapidez, a gente faz de tudo para que esse processo ele dure o menos tempo possível, inclusive por meio de despachos, pessoalmente indo lá no juiz, falando por que que está demorando o juiz. Eu tenho um cliente que está sofrendo. e em relação à acessibilidade, a gente trabalha diariamente como gestores para oferecer as melhores soluções de pagamento. Então, hoje, nós temos o orgulho de dizer que a Ribeiro Veio Advogados, ela tem essa tríade, esse pensamento e, graças a Deus, assim, a gente consegue um número de êxitos no nosso escritório que a gente não pode divulgar por questões de código de ética, mas é um número de êxitos que é invejável diante de vários escritórios que estão há muito mais tempo aí no mercado. E outra coisa que eu percebo também muito na Ribeiro Veio é a questão da comunicação, porque tem muito advogado, tem muito cliente que fala, meu processo está parado e eu não consigo nem falar nem com um advogado, porque eu percebi que na Ribeiro Veio a questão da comunicação é primordial, não é isso, doutor Filipe? A gente nasceu pensando na comunicação, então a gente foca muito, então o escritório, a gente tem um normalmente uma comunicação semanal dos casos e nessa comunicação o cliente sabe o que está acontecendo no processo, ele sabe o último andamento e se tiver alguma ação para ele fazer, a ação que eu falo, você precisa enviar o documento, alguma coisa, ele fica sabendo e tem um prazo para ele, para ele saber, para ele se planejar, a gente busca comunicar ao cliente. E é claro, a gente também tem tem diversos clientes que a gente busca fazer comunicação também do que está acontecendo, não somente comunicação semanal, mas se teve alguma decisão, se precisa de algo, então a gente trabalha lá na verdade com três linhas de comunicação que a gente chama, a gente tem toda uma organização manuais lá, que é o que? Comunicação semanal que eu falei, tem a comunicação reativa, que é o que? O cliente vai perguntar e a gente vai estar ali respondendo e vai ter uma comunicação informativa, que é o que? Acontecer uma decisão nova e tudo, a gente avisa. Sim, vai estar informando. Isso, mas é muito importante, para a gente é muito importante ter uma comunicação e o cliente estar ali perto. E a cada dia a gente vai melhorando, então a gente implementou a parte de sucesso do cliente, que a gente vai aumentar essa, melhorar cada vez mais para que tenha alguém ali do lado do cliente, porque a gente sabe que o escritório, a gente está ali fazendo uma operação, está fazendo o serviço jurídico, mas tem que ter alguém ali do lado do cliente. Então a gente pensa nisso, hoje a gente já tem, e a gente está implementando a cada dia mais formas de melhorar a relação do escritório com o cliente. O que eu percebo, doutor Paulo, doutor Felipe, é que hoje a Ribeiro veio um escritório premium, pode-se dizer assim, que é um escritório que abrange todas as causas, familiar, consumidor, criminal, com o doutor Felipe, e eu vejo também a questão da comunicação, da acessibilidade, da participação, quanto o escritório se desenvolveu nisso. E vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, vendo o crescimento aqui do escritório, eu pensei, por que não poder entrar nesse escritório? Tive um papo com o doutor Felipe, me prontifiquei a entrar no escritório, e falei com o doutor Felipe, olha, o que eu aprendi no Wiener, eu queria levar para o escritório. E graças a Deus, o doutor Felipe, a gente conseguiu abranger hoje uma demanda, que a gente hoje, graças a Deus, está tendo bons resultados, que é a demanda trabalhista, não é isso doutor Felipe? Isso, hoje a gente tem uma demanda que é muito importante, e eu, e não somente a trabalhista foi, é excelente, uma demanda excelente, mas vamos colocar aqui como demandas até mesmo da internet. Sim. Isso foi uma coisa importante, essa captação, a gente está aumentando tanto o investimento como formas de lidar, então a gente começou o plano ali piloto, para ver. Fazer mais de um ano agora. Mais de um ano, é isso mesmo. Então, na parte trabalhista ali, aí com um mês já tinha clientes, e hoje já tem diversos clientes, então, para vocês terem uma ideia, normalmente tem os quadros diários, eu trabalhei rapidamente, teve seu quadro, e é um quadro que ele é muito grande, isso é muito importante, porque é que nem a gente falou, e o Dr. Paulo falou aqui, a gente também busca ajudar as pessoas, então, infelizmente, hoje tem pessoas que não tem uma condição mínima ali de trabalho, então, tem casos assim, inclusive de trabalhos análogos à escravidão, que a gente está lidando recente, se eu acredito, nessa semana, então, tem casos horrendos aí pelo Brasil, então, a gente atua, nesses casos aí, fazendo uma parte muito importante, e a gente gosta de estar ali, de ter conhecimentos, o escritório, de ver o lado do reclamante, da pessoa que tem o problema trabalhista, e de quem se defende desse problema trabalhista, que são as empresas, então, o nosso escritório, a gente pensa muito na pessoas, e em quem nos procura, então, a gente busca saber, isso não somente na trabalhista, mas, por exemplo, na área criminal, a gente busca saber como atacar e como defender, a gente vê que isso é importante, é um xadrez, não é isso, doutor Felipe? e, e que nem eu falei, a gente falando aqui do escritório, do advogado empreendedor, a gente busca áreas que possam, de fato, monetizar, então, no digital, essa parte trabalhista está indo muito bem, e a gente busca outras áreas, e o, o Jorge aqui, o Jorge aqui faz, faz esse papel muito bem, e a gente vai buscando a cada dia, mais, melhorar, melhorar os processos, a gente sabe, né, quanto mais cliente vai chegando, são novos desafios como empreendedor, e a gente vai lidando com esses desafios, então, isso é muito bom, e a gente vai fazendo de tudo para, aí, encaminhar, né, para um escritório, de fato, que, que se chama full service, né, só que, o full service com, assim, né, com, com limitações, porque, também, aí, realmente, né, se a pessoa faz algo que ela não sabe, é um problema, mas, a gente vai expandindo e tudo, tendo uma equipe qualificada, e a gente vai expandindo a cada dia mais, a gente sempre pensa nisso, expansão. Fazendo um adendo aqui, Jorge, para a sua colocação, porque eu achei fantástico, é, o que você colocou sobre a questão do seu ingresso no escritório, já estamos fazendo um ano, um ano, né, do seu ingresso no escritório, como, o nosso, é, praticamente, o nosso CEO comercial, né, o grande representante da Ribeiro Veio Advogados, e, olhando para trás, para esse retrospecto, eu consigo perceber, Jorge, o quanto que a gente evoluiu e desenvolveu, tanto na parte do nosso, da nossa presença digital, quanto também na parte da nossa representação nos grupos de network, né, então, ter essa aliança entre a Ribeiro Veio Advogados, e a figura do Jorge, que eu até costumo até estender também, a todo esse ecossistema do INER, para mim, é uma das maiores felicidades que eu tive nos últimos anos, porque, parando para pensar, às vezes, isso acontece muito com, com vários segmentos, né, empresas que têm um ótimo produto, pessoas que têm um ótimo serviço, mais que, quando se unem com as pessoas certas, funcionam como se fossem catalisadores, para acelerar algo que é um processo que poderia durar anos, né, de amadurecimento, de repente, quando você une as peças corretas, você faz com que... Vai encurtar caminhos, né, doutor? Você encurta caminhos, exatamente, e eu vejo que a INER, por meio dessa, de toda a metodologia que ela tem, de aprendizado, a respeito da programação neurolinguística, e treinamento e desenvolvimento, eu acho que isso fez, foi o grande, é... o grande diferencial, foi a virada de chave, que nós tivemos, inclusive, na Ribeiro e Veio Advogados. Hoje, eu tenho orgulho de dizer, que hoje, toda a equipe, ela tem um treinamento em programação neurolinguística. Maravilha. Ela tem treinamentos, tanto pela INER, quanto também, pelo que nós aprendemos com o Eduardo Rocha, com o grande mestre Eduardo Rocha, a quem eu recomendo todos que conheçam o trabalho, e que façam os seus cursos. Com base, nesse conhecimento, nós conseguimos, inclusive, melhorar o êxito nas nossas demandas. Você percebe que o advogado, ele está, a todo momento, trabalhando a sua comunicação. Verdade. não apenas num podcast maravilhoso como esse, numa palestra que nós fazemos, mas também no nosso dia a dia. Afinal de contas, para ganhar os casos que nós defendemos, nós precisamos nos comunicar com juízes, nós precisamos falar com servidores, com desembargadores, ministros do STF, por exemplo. Doutor Filipe fez muito isso também, agora. Exatamente. Agora, os grandes sucessos que nós tivemos no começo do ano, nos casos emblemáticos que tivemos aí no STF, nós sabemos que muitos deles foram por causa justamente dessa desenvoltura e muito disso a gente deve gratidão ao INE, e por que não também ao seu ingresso no escritório. Sim, o que eu percebi foi o seguinte, né pessoal, a gente que é empresário, quando a gente tem vontade de trabalhar, a primeira coisa é que você tem que gostar de pessoas. Gostando de pessoas, você vai fazer o quê? Uma dica, escalonar aquele serviço. O que eu fiz? Eu falei para o doutor Filipe, vamos escalonar esse serviço para Ribeiro e o advogados. E graças a Deus teve um êxito muito grande, porque quando você escalona, você pode trabalhar o Brasil todo. E hoje a Ribeiro veio, ela é atendimento no Brasil todo e isso tem um grande sucesso. com o doutor Filipe, com o doutor Paulo, que a gente teve essa expertise de agregar o quê? O network do doutor Paulo, o network do doutor Filipe, o operacional do doutor Filipe e a gente, eu me colocando aqui, pensei o seguinte, eu vou escalonar esse serviço e vou trazer sucesso para esse escritório que já é tão grande e vai crescer ainda mais. Não é isso doutor Paulo? Maravilha, que maravilha. Doutor Filipe, o que você pensa hoje da Ribeiro VU daqui 10 anos, 20 anos, depois vou estender para o doutor Paulo também, o que eles pensam, o que você está fazendo de planejamento para crescer ainda mais o escritório? Hoje é muito importante a gente pensar, a gente está até estruturando uma parte operacional para melhorar os processos, automatizar algumas questões, implementação de inteligência artificial, só que a gente faz um planejamento curto, para a realidade, para que a gente não saia também da linha, então a gente tem um planejamento ali de seis meses. Agora, pensando assim, a longo prazo, a gente pensa muito nessa forma de escala de serviços, junto com serviços tradicionais que são importantíssimos, como assessoria jurídica para empresas, que a cada dia vai ser mais importante porque vão ter problemas e precisam ser resolvidos ou fazer o máximo para mitigar, mas não tem jeito de correr e o empreendedor tem que entender. Quando ele está crescendo, os problemas vão chegar, não tem jeito. Aí, como você vai lidar com esses problemas que vai fazer toda a diferença no seu negócio? Então, é importante saber que os problemas vão chegar. Tem aquela questão emocional para poder tratá-los, né? Exatamente. E grande parte são problemas jurídicos. Então, se você alia ali uma parte de um escritório resolvendo esses problemas, para você não ter dor de cabeça, e juntando com questões de PNL, programação lendo linguística e tudo, aí o empresário vai voar, o empreendedor vai voar. Mas a gente pensa muito em, tanto pela internet, quanto presencialmente, escalar, expandir, sair do... Ser muito forte em Brasília, mas buscar estar forte fora também. E a gente pensa muito no equity, no ecossistema. Então, a gente é muito aberto, a gente não fica fechado de forma tradicional. Então, se tiver como crescer e se unir, assim como a gente fez com o Jorge aqui, a gente sempre busca se unir, estar em abertos. Tanto em formação, inclusive a gente vai, provavelmente vai para o Rio de Janeiro recente, para buscar informação. A gente tem uma troca de formação, isso para mim já é um investimento, já é uma forma ali de estar perto. Como você disse no cafezinho ali no começo, aquele cafezinho vai valer muito a pena, vai te render vários dólares, dinheiro, real, mas vai valer a pena aquele cafezinho, aquele network, né doutor? Não, exatamente. E a gente também fica aberto, porque hoje a gente cresce, sozinho a gente cresce, mas com pessoas a gente cresce muito mais, pessoas, investimentos. Então, a gente está sempre aberto para ver possibilidades de crescimento de forma profissional. Verdade. Quando eu conheci a Ribeiro Veio, ela ficava em uma sala no Brasil 21, e depois eu entrei na Ribeiro Veio, eu me espantei, eu coloco aqui a gente, foi para uma sala de 102 metros quadrados, eu tomei um susto. Quando o Paulo falou, a gente vai para uma nova sala, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai ter que fazer? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil não, igual o doutor Felipe colocou no começo, você está tratando de vidas ali, né? Você tem que gerar valor, gerar lucro, para poder pagar aquelas pessoas. E olha quantas pessoas hoje a Ribeiro Veio tem de funcionários, de pessoas que estão ao redor ali, né Paulo? É verdade. E a pergunta que se estende aqui, como é que você vê a Ribeiro Veio daqui 10, 20 anos, meu amigo? Foi bom você ter colocado, Jorge, a questão da equipe, né? De uma forma geral, a estrutura, porque eu vejo que o crescimento, ele deve ser pensado de duas formas. Primeiro, o crescimento expansivo, de você criar capilaridade e poder levar o seu serviço cada vez para mais pessoas, né? E de outra forma, eu também penso no crescimento interno, porque quando você melhora o ambiente interno dos seus colaboradores, e no nosso caso temos advogados, temos pessoas com outras especialidades dentro do próprio escritório da equipe, a gente precisa pensar também em como criar o melhor ambiente interno para que eles desenvolvam o máximo possível. E hoje é um desafio. É um grande desafio você ter uma equipe alinhada, uma equipe capacitada, treinada, atualizada, e que ainda tenha uma boa convivência entre eles. Então, de certa forma, né? A gente está passando pela dor do crescimento. Com certeza que muitos colegas aí, empresários de vários ramos passam por isso. E a gente está nesse momento da Ribeiro Ver Advogados. Então, o que nós desejamos é um crescimento, é claro, firme, né? Um crescimento consolidado, né? E que seja responsável para a gente continuar mantendo exatamente o mesmo padrão de qualidade para os nossos clientes. O doutor Felipe, inclusive, comentou sobre algo muito importante. Não se cresce sozinho. E a gente tem essa filosofia de que, por meio de parcerias, e até, por que não, né? O equity, quem acabou despertando muito a gente para essa questão foi o próprio Jorge Medeiros, né? Com o conhecimento que ele tem de negócios, não apenas a expertise comercial, mas todo o conhecimento que ele tem na parte de equity e mercado, abriu muito os nossos olhos para o recebimento de propostas que muitas vezes a gente recusava. Então, a gente entende que hoje é uma necessidade a gente preparar a Ribeiro Ver Advogados para o recebimento dessas propostas que costumam surgir de maneira frequente, mas que sem uma preparação societária, sem uma preparação de compliance interno, sem uma preparação de metodologias e processos e equipe, que já é bastante coisa, a gente não pode dar dois passos, né? Além daquilo que a gente consegue. Então, um passo de cada vez, a gente está estruturando muito bem, investindo valores altos em consultorias, cinco dígitos, muitas vezes serviços que a gente sabe que vão elevar o valor do escritório para poder atrair as pessoas que querem crescer. A gente não quer qualquer pessoa perto da gente, a gente quer pessoas com essa mentalidade de crescimento e que pensem e sonhem como a gente. Maravilha. Pessoal, a gente vai... Estamos chegando aqui no final, agradecer muito ao doutor Paulo, ao doutor Felipe, por mim eu bateria esse papo aqui durante o dia todo, mas infelizmente a gente tem um prazo, a gente tem um tempo, né? Doutor Paulo, uma pergunta aqui para você, e eu vou fazer para o doutor Felipe também. Um filme e um livro que você indicaria? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Napoleon Hill, livro de cabeceira, né? Então, existem vários livros do Napoleon Hill que ajudam a gente a despertar filosofias de como empreender, de como a gente pensar de forma evolutiva, da gente pensar que é por meio dos negócios que a gente consegue crescer e dar o melhor para a nossa família. Sim. E o filme. E o filme. Rapaz, eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque filme, eu gosto, eu sou muito fã dos filmes da Disney. Legal, cara. É, porque eu tenho dois filhos, né? Sim, o Theo e a Júlia, né? O Theozinho e a Júlia. E eu gosto muito de filmes que despertem nas crianças a capacidade de superação. Legal. Então, a gente percebe que a Disney evoluiu muito nessa questão dos filmes, e hoje eu vejo que tem uma filosofia por trás ali da Disney que eu gosto de assistir junto com os meus filhos. A gente aprende também, né? E aprende também. A gente acaba aprendendo também. Exatamente. Então, Moana... A gente que é pai de menina está sempre assistindo isso, né? Exatamente. Moana seria um bom filme, principalmente para quem é pai de menina. Ah, legal. Assistir junto com as filhas. Recomendo mesmo. Doutor Filipe, e você? Um livro e um filme que você indica? Eu vou indicar o livro que eu falei aqui, até porque foi um marco para mim. Tem muitos livros bons, mas o livro do Carmine Galo sobre inovação acho que é importante conhecer esse autor. ou talvez ele não... Repete para a gente. Carmine Galo? Carmine Galo. E o livro é inovação. Inovação. É alguma coisa... Pesquisa que você vai entender. Vamos colocar depois aqui. Mas é muito importante, porque foi o meu start, então é uma pessoa aí que eu admiro, e talvez ele não seja tão conhecido. Talvez, né? Pelo menos não tanto quanto Napoleon Hill, que também é muito bom. E filme? Assim, eu não vejo um filme tão... Não consigo me recordar agora. Tão marcante, que hoje a gente não fica tão ligado. Mas eu lembrei agora de um... Eu não lembro se é filme ou não, que é da história de Paulo. Ah, sim, sim. Que ele estava careca. Sim, já vi. Aquele filme é sensacional. Ele é muito interessante, porque como ele é mais moderno, ele é diferente daqueles filmes bíblicos. Então eu acho que é interessante para você ver como foi a vida de um... De um apóstolo, né? De um apóstolo, de um cristão, que o negócio foi pesado, mas que é um filme interessantíssimo para a gente ver como que... O que ele passou, né? E como que ele é uma pessoa firme. E um filme bíblico que realmente é... Que é legal de ver. É um disco que aconteceu mesmo, né? Isso. Maravilha. Pessoal, e para finalizar aqui, as redes sociais, como é que as pessoas acabam encontrando a Ribeiro Veio Advogados? Doutor Paulo, pode falar para a gente. Maravilha. Hoje a gente costuma se posicionar muito no Instagram, né? Sim. Então quem quiser acompanhar um pouco mais o dia a dia do escritório, o dia a dia até dos sócios, né? Tem o... Vou deixar aqui o nosso Instagram, tanto do escritório, que é arroba ribeiroveio.advogados, ribeiroveio.advogados, e também deixar o meu arroba, arroba pauloveio. Doutor Felipe, né? Arroba... Vou até falar aqui, Felipe, já aproveitando. Arroba Felipe Ribeiro, dois L's e Y. Felipe Ribeiro. Vai ser mais fácil você seguir o Paulo e me procurar lá. E o site vai ser... Nos meus stories. www.ribeiroveio.com, não é isso? É. E hoje também, quem quiser acompanhar até no TikTok, né? Tem muita gente que tem um... É bem polêmico, né? O TikTok. Tem gente que tem preconceito, tem gente que gosta. E a gente percebe que hoje o posicionamento tem que ser omni-channel. É verdade. Onde a gente conseguir se posicionar, né? E o YouTube também, Ribeiro Veio Advogados. Ribeiro Veio Advogados. Bem lembrado. YouTube também, com bastante conteúdo. Muitos deles inspirados aqui nas ideias do Jorge. Maravilha. E gravados também. Maravilha. É isso. Pessoal, muito obrigado aqui por você ter assistido esse bate-papo entre amigos aqui da Ribeiro Veio Advogados. E acessa aqui também, www.winner360.com.br. nos vemos em outros episódios. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.